Mente é um fenômeno que denota a presença e atividade do ministério vivo e também de sistemas variados de energia. E isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Na personalidade, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria. E desse modo, o universo é iluminado por três espécies de luz. A luz material, a luz do discernimento intuitivo e intelectual e a luminosidade do espírito. Luz, a luminosidade do espírito. É um símbolo verbal, uma figura de discurso que conota a manifestação da personalidade característica dos seres espirituais de várias ordens. Essa emanação luminosa não está relacionada sob nenhum ponto de vista à luz do discernimento intuitivo e intelectual nem as manifestações da luz física. Modelo original pode ser projetado como energia material, espiritual ou mental. Ou como qualquer combinação dessas energias. Pode estar presente nas personalidades, identidades, entidades ou na matéria não vivente. Mas o modelo é arquetipo e permanece como tal. Apenas as cópias são múltiplas. O modelo original, ou arquetipo, pode configurar a energia, mas não a controla. A gravidade é o único controle da matéria e energia. Nem o espaço, nem o arquetipo são sensíveis à gravidade, mas não há nenhuma relação entre o espaço e o arquetipo. O espaço não é nem modelo, nem modelo potencial. O modelo é uma configuração da realidade que já pagou todo o seu débito à gravidade. A realidade de qualquer arquetipo consiste nas suas energias, nos seus componentes de mente, de espírito ou de matéria. Em contraste com o aspecto do total, o modelo original revela o aspecto individual da energia e da personalidade. As formas da personalidade ou da identidade são modelos resultantes da energia física, espiritual ou mental, mas não são inerentes a ela. Essa qualidade da energia ou da personalidade, em virtude da qual o arquetipo é levado a surgir, pode ser atribuída a Deus, a Deidade, ou ao dom de força do paraíso e a coexistência da personalidade e do poder. O modelo arquetipo é o desenho mestre do qual as cópias são criadas. O paraíso eterno é o absoluto dos modelos. O filho eterno é a personalidade modelo. O pai universal é a fonte ancestral direta de ambos. E assim pois, o paraíso não outorga arquetipos e o filho não pode outorgar a personalidade.